Pessoas, quem me conhece e segue aí nas redes sociais sabe que eu admiro muito o trabalho de algumas pessoas, de algumas empresas que entenderam a importância dessa coisa da alma. Uma foi uma das finalistas aqui do prêmio de inovação que é o meu móvel de madeira. A forma como eles trabalham e é uma das poucas marcas que eu sigo no Facebook. É tudo feito na casa. A outra, quem me conhece, sabe que eu faço declaração de amor para uma determinada persona na internet há muito tempo. E sabe que eu falo de palco sobre essa pessoa? Eu tive na Nova três vezes e eu pedi, mandei e meio, que eu queria conhecer a alma dessa persona. Porque é uma marca que conseguiu ter essa magia de entender o que é gente. Sem preocupar com técnicas de Kotler, menos marketing e mais gente. E aí um dia me marcaram uma reunião e disseram, oi Vivi, tudo bom? Eu disse, tudo bem, cadê a alma? A pergunta quando eu chegava na Nova era assim. E aí um dia me trouxeram a alma. E aí eu disse, eu faço qualquer negócio para ter a alma no palco. E aí o pessoal, não, vai três, quatro pessoas. Mas não pode dizer o nome, por isso que o Lully está dizendo aqui das coisas. O Brasil conhece ele como pinguim. Mas o nome desse profissional, dessa alma é Guilherme. Gui, seja muito bem-vindo. Uma honra ter você aqui com a gente. Esse vai ser um papo multidirecional. Ou seja, levanta a mão e faça uma pergunta. Mas primeiro, como é que você ainda entra na rede? Pontia. Bom dia, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e poder compartilhar com vocês um pouco da história do pinguim. Acho que como o Lully falou agora há pouco, quando a gente vai definir o nosso vendedor lá, o pinguim no Twitter. Pensando um pouco, semana passada eu ouvi o Papa falando. Quando tinham falado para ele usar o Papa Móvel, ele disse que não fazia sentido ele usar o Papa Móvel, sendo que ele estava dentro de uma cuba de vidro e ele vinha para se comunicar. E é a mesma coisa que a gente faz lá no Ponto Frio pelo Twitter. Quando a gente posta uma mensagem, a ideia não é simplesmente postar e esperar que o cliente compre. É postar e conversar. É dar lá cara para o cliente e conversar com ele. Seja qual dúvida que ele tenha. Seja esse processador tem quantas memórias de RAM de cache? Ou qual é uma receita de bolo em um tweet? Vai perguntar, a gente está lá para responder. A gente está preparado para isso. Acho que o pinguim em si obviamente não é uma pessoa. É uma alma que anda por toda a companhia, por toda a Nova.com. São todos os funcionários que estão unidos lá para poder atender, não só por redes sociais, mas por toda a parte de atendimento que a gente tenha, por chat, por e-mail, por telefone, enfim. É uma forma que a gente encontrou de se comunicar com os nossos clientes, que vem dar certo, não só em números de venda, mas em resultado das pessoas felizes em saber que a gente está se comunicando, está ofertando de uma forma diferente e atingindo um público que, em teoria, é difícil da gente atingir simplesmente postando, sei lá, notebook por 999 no Twitter. Quem vai se interessar? Mas a gente pega lá o conclave do Papa e sai a fumaça preta e a gente anuncia o grill do George Foreman falando que não sai a fumaça preta. Enfim. Quantos pinguins são o pinguim? Se você fosse definir, não quantas pessoas fazem o pinguim, mas quantas, assumindo que o pinguim, ele fosse ao psiquiatra, dizendo, doutor, eu tenho problema de personalidade múltipla, e ele fosse como o Mário de Andrade, disse, eu sou 300, sou 350, quantos pinguins você acredita que tem, assim? O da receita de bolo, o técnico do computador, quantos, assim, você chutaria um número? Eu acredito que seria cada um dos funcionários da Nova, somos milhares lá, mais de 4 mil. Se você for pensar, ao vivo lá, com o cliente, a gente está em 4 pessoas, mas a grande diferença que tem ali é a formação que cada um teve. Lá o profissional, apesar de ser dentro da área de marketing, é como se fosse um profissional multicanal, ele é multiprofissional, ele está lá, conhece diversas áreas da companhia, ele sabe um pouco de financeiro, sabe um pouco de logística, sabe um pouco de transporte, sabe um pouco de comercial, entende um pouco de margem para poder conceder um desconto, sabe como promocionar, sabe o que está acontecendo em Trend Topic para poder pegar o gancho e criar uma oferta, enfim, é um profissional que tem uma formação por toda a companhia e ele consegue lidar com todos os questionamentos que vêm. Bom, Gui, quando você fala que todo mundo faz essa, são os vários, os pinguins, e ainda tem empresa que pergunta essa coisa do social. É muito difícil a pessoa transformar a empresa e identificar a empresa com uma voz, que o pinguim tem hoje para o ponto frio. Isso vende? Vende, vende muito. Um dado que eu até posso compartilhar com vocês, em 2012 a gente vendeu por redes sociais 20 milhões de reais, isso sem investimento de mídia, só por postagem mesmo. Esse ano a gente caminha para vender muito mais do que isso e, enfim, vende sim. Vende. Mas, obviamente, o pinguim não surgiu, ela é uma evolução desde 2010, então ele começou a falar para um tio ano passado, ele começou a falar de novela na Avenida Brasil. Uma pergunta. Olha, falaram para falar só nesse microfone e aí me cortaram. Sacanagem. Não, uma perguntinha aqui, assim, vamos dizer que ela esbarra um pouco na ética, mas eu posso e você não. Num mundo em que, sei lá, um grande conglomerado francês desencana da sua operação de e-commerce, não falaremos do Carrefour, que pega mal, o Aponto Frio você me fala que está vendendo super bem, etc. Você acredita que a ideia do pinguim, a atuação do pinguim, ela é um fator importante para a consolidação da marca digital? Já que uma outra empresa do mesmo tamanho ou maior retirou completamente a operação de e-commerce? Eu acredito que sim. Não só pelo ponto de, se você vê o quanto a gente vende por rede social, mas pelo carinho que as pessoas têm com a gente, se você for pensar, a interação que a gente tinha em 2010 via Ponto Frio em redes sociais era completamente diferente do que a gente tem hoje. A gente chegou a passar dessa barreira de loja cliente, hoje a gente considera todos os nossos seguidores amigos, a gente recebe consumidor lá na sede da empresa que vão visitar a gente, escrevem cartas para a gente, a gente leva consumidor para ir almoçar porque eles querem conversar com a gente, conhecer toda a nossa operação e era uma coisa que possivelmente não imaginavam até então. Como que um e-commerce gigantesco desse poderia ter um atendimento tão pontual assim com um cliente? E acho que assim, se você quer entrar nas redes sociais, tem que ser de uma forma transparente, verdadeira, dar o coração lá dentro. Querer ver o bem do cliente, o cara sorrir do outro lado da tela. Ele está de um lado digitando lá e a gente também está do outro lado, mas se esforçando o máximo possível para que o cara sorria do outro lado da tela. Seja entregando o produto dele no prazo, seja ajudando ele se ele tiver algum problema ou sei lá, se ele comprou um celular há um ano e precisa da nota fiscal com código e-mail para levar na assistência técnica. A gente está lá de coração aberto para ajudar. Esse é o ponto. É gente falando com gente, é aquilo que a gente sempre fala. Luli. Isso me lembra de um problema clássico que a gente tem em qualquer sistema de atendimento que a Viane falou a frase mágica, gente falando com gente. Qualquer sistema de atendimento é gente irritada falando primeiro com robô, depois com gente que seria melhor se fosse um robô. Não citaremos empresas tipo Vivo, etc. Mas assim, a maior parte das empresas, isso que você fala é lindo a nível de discurso de marketang, mas muitas vezes as empresas elas vão estar atendendo e vão estar transferindo e vão estar catalogando e o sistema não vai estar permitindo. E aí você está falando um idiota falando sem poder do outro lado da linha. E pagando por isso. No seu caso, pelo jeito, eu sinto que há uma abordagem completamente diferente. Quer dizer, você sente, pega o cara pela mão e vai resolver o problema dele. Isso se reflete também em linguagem. Existe uma padronização de linguagem ou o atendente ele tem a liberdade de falar numa linguagem em que ele é mais fluente? Porque você sabe muito bem que o treinês é um raio de língua que a gente é obrigado a enfrentar no dia a dia. Pelas redes sociais a gente tem uma linguagem específica. Então, quando eu vou tratar de um problema, obviamente que eu não vou falar uma piada com o cliente, mas a gente explica para ele o que está acontecendo, explica todo o processo. Mas nos seus termos? Nos nossos termos. Que é sem frase pronta? Sem frase pronta. Ele não tem script. Essa é uma das grandes diferenças que tem da coisa. bacana, desculpa te cortar. A pessoa que fica por trás lá conversando com o cliente, ela não pega o caso, um pedido, por exemplo, e manda para o SAC para cuidar. Essa pessoa tem o mesmo treinamento do SAC, usa o mesmo sistema de back office e abre lá, ou seja, a tarefa, o que for, para poder ajudar o cliente e entra no fluxo da companhia. Porque a gente acredita que os processos da companhia têm que funcionar em todos os canais de atendimento. Então, a gente entra no mesmo fluxo que entra todo mundo. Então, assim, se o cliente solicitar essa nota fiscal, o caminho que eu vejo muitas empresas fazendo via redes sociais, ah, a gente vai resolver para você, a gente vai lá, gera essa nota fiscal e manda para ele. Se possível, a gente já consegue descobrir, por exemplo, o código da Danf, passa para ele por DM, o site da Fazenda e fala, você vai conseguir emitir aqui a sua segunda via de nota fiscal. Então, a gente acaba entendendo todo o processo e coloca para o cliente ali. Se ele está conversando com a gente ali, a gente vai responder para ele ali. Perfeito. Perguntas, pessoal? Eu tenho um enquanto vocês vão pensando nas de vocês, assim, pinguim, você sofreu muito quando perdeu a trema? A trema, o pinguim? Porque, sei lá, algumas pessoas ainda escrevem pinguim com trema e tal, assim, doeu muito e tal, ou foi uma operação razoavelmente tranquila? Não muito, porque como já era nome próprio, a gente já desconsiderava. E o pessoal chama ele de pingu, pinguim, enfim. Tem nome. Tem vários nomes. Pergunta? Nome, cidade, por gentileza. Fabiano Bragança Paulista. Fabiano? Bragança Paulista. Bragança Paulista. Seja bem-vindo. Obrigado. Queria perguntar, como vocês formaram um banco de dados para a resposta? Vocês não têm script? Eu achei a resposta do Loli fantástica, a pergunta também. Mas como que vocês conseguiram, com um portfólio tão amplo, responder questões de forma tão pragmática? Eu sou fã do trabalho de vocês, parabéns. Bacana. Obrigado pela pergunta. Esse é... A gente tem, como eu falei agora há pouco, a gente tem uma formação por todas as áreas da companhia. Então, se há uma pergunta que a gente, por exemplo, não saiba a resposta, a gente vai tentar descobrir. A gente trabalha com um SLA bem forte, então tem que responder de 3 a 10 minutos aos questionamentos que vêm de as úteis dos consumidores. Como, por exemplo, uma vez que vieram perguntar para a gente uma receita de um bolo e um tweet. Então, a gente foi correr atrás, descobrir qual era essa receita de bolo e encurtar ela para cair em uma postagem só. Então, assim, é treinamento, é entender de produto, saber quais são os lançamentos que a gente tem, entender os fluxos dos processos lá do site, ter um treinamento muito pesado, saber o que está acontecendo, porque não só a gente fala de produto, de questões relacionadas a e-commerce, mas o que acontece no dia a dia, por exemplo. Um cara vem e pergunta assim, você está assistindo a sétima temporada do Dexter? A gente já sabe que teve a personagem Maria Laguerta e a gente vai lá e salta um desconto dela, por exemplo. Então, é uma formação que a gente vai adquirindo com o tempo. Perfeito. Mais uma pergunta? Nome e cidade, por gentileza. Guilherme, sou aqui de São Paulo mesmo. Vocês falaram do número muito grande de vendas que foi feito através de redes sociais, ano passado, se eu não me engano. Eu queria saber mais ou menos como que é essa gestão, como são ofertados os produtos, porque assim, ninguém quer ficar recebendo lá no seu feed de notícias, ofertas, ofertas e ofertas, né? Até pode gerar um conflito de branding aí que a pessoa se causa um desagrado aí. Então, eu queria saber como que é essa gestão, como que é esse equilíbrio entre oferta e branding, até que a gente estava falando um pouco na outra palestra. Você fez uma excelente pergunta. Por quê? Lá em 2010, quando a gente começou as postagens com ponto frio, era muito comum a gente postar, por exemplo, notebook core 3 por X reais. Mas aí a gente se questionava, quem da timeline está lendo aquilo vai ter interesse de fato em querer comprar esse notebook, né? Aí a gente fez um teste. Postamos lá, em vez de a gente postar uma oferta, passa para a gente um código de produto e a gente dá um desconto para você. Em 10 minutos chegaram 200 solicitações, a gente estourou a quantidade da API do Twitter de responder, a gente ficou travado no Twitter. A gente percebeu aí que, no lugar de ficar postando qualquer coisa, uma oferta que venha, a gente tem que conversar com esse seguidor. Conversar, entender o que ele quer. E isso, por isso que hoje a gente tem mais de 170 mil perguntas respondidas lá no Twitter e a gente acaba cada vez mais respondendo pontualmente o que cada um quer. É óbvio que a gente vai acabar trabalhando o branding por posicionamento. Por exemplo, o ponto frio está super ligado a alta tecnologia. Então, por exemplo, vai lançar um celular novo. Vou lançar o Nokia 1020. Então a gente vai lá postar o evento passando, vai divulgar como é que está acontecendo. Enfim, a gente acaba tendo essas postagens, mas acaba sendo super pontual. E desse teste que a gente fez de solicitação de desconto, surgiu o aplicativo Economizator que a gente tem no Facebook, que é a moeda de troca que a gente tem pelo like. Em vez de dar um like só por dar, o cara ganha um desconto lá com a gente. Então, se ele tem interesse em comprar um produto e o pinguim, por exemplo, não está lá meia-noite de um domingo, ele quer comprar um livro, sei lá, o Laços do Maurício de Souza que está vendendo pra caramba agora, ele vai lá no Economizator, gera um desconto e consegue comprar. Perfeito. Você já disse aqui que não tem script. E eu quero saber, assim, como é que vocês fazem lá essas quatro pessoas pra entender contexto. Então, assim, por exemplo, a Fumaça Branca, que não teve. E eu não assisti a novela Avenida Brasil. Eu não assisto novela. Mas eu sei tudo o que acontece nas novelas pelo Twitter. Tá vendo? Então, essa semana eu já sei que o Félix se descobriu. Pronto. Você viu só que coisa? Claro. E conta aqui. Um dia eu estou lá sentada no meu sofá. Zapeando. Olhando o iPad, zapeando. Eis que essa criatura aqui faz uma oferta de escada. Como é que é isso que você seleciona os produtos lá do Kit Carminha? Você vendeu rodo, criatura. E aí, assim, eu falei, e o Ponto Frio vende rodo? Como é que você seleciona esses produtos? Olhando pro contexto, Gui. Isso é muito bacana porque vai ser muito difícil a gente encontrar no meio da programação um espaço pra divulgar algum produto desse tipo. Por exemplo, rodo, vassoura, um gibi muito específico. Então, a gente pega essas oportunidades pra poder vender. Por exemplo, o Kit Carminha... Pen drive. Pen drive. O Kit Carminha, por exemplo, tinha um capacete. Em um momento algum a gente pensaria em divulgar um capacete no Twitter. Mas a gente achou um contexto onde as pessoas estavam lá inseridas, acompanhando a novela. Imagina se eu fosse, sei lá, capacete por R$99. O pessoal ia ver, putz, mais um expo ali na minha timeline. Mas eu falo, o Kit Carminha agora é com capacete que ela precisa pra moto pra sair correndo. Então, aí o pessoal acaba descobrindo, poxa, o Ponto Frio tem esse produto. Aí vai fazendo esses links e aí mais pra frente ele acaba conversando com a gente de novo, perguntando de algum outro produto e acaba fazendo a venda. E esse processo é bem acelerado, porque a gente tem que ouvir o que tá acontecendo na novela. Muitas pessoas acham que a gente tem um script. É impossível ter o script da novela. Queria muito tempo, porque seria muito mais fácil já programar. Mandar seu capítulo do dia, né? Mandar seu capítulo do dia, né? É até engraçado porque... Ou seja, você assiste a novela. Assisto, claro, com certeza. Eu sou noveleiro. E é engraçado até que na Salve Jorge, a Glória Pérez conversava com a gente, né? Porque ela não acreditava que a gente tava respondendo tão rápido. Mas a ideia é essa. A gente tem preparado já como que a gente constrói os links, sabe o que tem que fazer. Então, pega a fala, na hora constrói o link e posta o mais rápido possível. Vocês dividem isso entre a equipe pra fazer um plantão? Não, novela é uma pessoa só que faz. É uma pessoa só que faz. Perguntas, pessoal? Olha lá, tem algumas. Ali, ali. Aqui, ó. Bruno Mello, Mundo do Marketing, do Rio de Janeiro. Em rede social, a gente acaba vendo muita coisa acontecendo. E aí, depois que vai se processar, planejar as coisas. Eu queria saber como é que foi convencer... Como é que foi o processo de criação convencer a companhia a mudar um pouco a linguagem, mudar completamente a linguagem, os processos e tudo. Investir nesse foco. E queria entender um pouco como é que vem esses 20 milhões. É só do Twitter? Só de ofertas do Pinguim, como é que é isso? Só antes de você responder, eu ia te dizer. Sensacional pergunta! Agora eu quero ver quem vai perguntar depois dele. Vai lá. Ótima pergunta mesmo. Porque é difícil você pensar que uma grande corporação consegue dar essa liberdade. Mas, de verdade, é acreditar no trabalho, sabe? A gente montou um plano, mostrou que a presença na rede social tem que ser transparente, tem que conversar com o cliente, tem que entender qual é a angústia dele. E a gente começou testando. Conversando aos poucos. O pinguim não entrou já conversando, fazendo piada. É uma transformação que vem ao longo do tempo e a gente vai testando. A sorte é que o teste tem sido positivo ao longo de todo esse tempo. Mas, sem dúvida, vem da diretoria que dá essa abertura. Sem dúvida alguma. Foi um processo de convencimento que foi bem tranquilo. Enfim. Acho que varia de acordo com cada companhia. se o alto escalão lá acredita no potencial do funcionário, no trabalho que é feito. Enfim. A liberdade é concedida e com o tempo você... Acho que é mais uma conquista diária do que tem, até para poder permitir essa voz. Como ele disse aqui, é bem complicado num varejo tradicional. Pensa nisso. Agora, peraí, peraí. Esticando a pergunta dele, que realmente foi muito boa, mas também não vou falar mais, senão vai ficar inchado e vai querer subir no palco. A questão é a seguinte. Se você está numa empresa... Vamos imaginar. Agora você é um caso de sucesso e agora você pode reproduzir e falar Oi, 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 meu nome é Luiz Guilherme, eu sou o Pinguim. Mas, assim... Se você enfrenta uma empresa resistente a esse tipo de política... Então, quer dizer, você é você com as mesmas ideias, etc., só que você está numa empresa que, a princípio, tem uma visão meio convencional da internet, que acha que o cara não deve ver novela, etc., etc., etc. Como que você faria esse estudo de caso para o cara chegar, se você está dentro de uma estrutura meio engessada? Tem alguma sugestão para isso? Bom, primeiro eu evitaria trabalhar nesse tipo de empresa. Eu queria estar... Não, não precisa citar nenhum nome, não. Deixa que eu cito. Mas eu acredito que seria mostrando exemplos que a gente vê lá fora mesmo. A gente sabe muito bem que, por exemplo, a BashBuy tem outro help force, que é focado em atender o cliente mais para dúvidas de produto, mas já começar por esse lado, né? E, aos poucos, mostrar que a presença lá no Twitter ou em qualquer rede social, eu não tenho que impor a minha mensagem, mas sim adequar o que eu tenho ao que está sendo discutido ali. e mostrar para ele que aquilo tem resultado, seja com o número de retweets, com favoritos, ou com a conversa mesmo. Acho que a conversa é melhor que contagem mesmo de número dos seguidores. Por exemplo, o seguidor é algo que a gente não fica contando. A gente quer... Sedução mesmo. Exato. Muito bem, próxima pergunta. Você não tinha uma ali antes de você levantar a mão? Tinha alguém ali perdido. Olha ali, olha. A mãozinha... Ali, olha ali, olha ali, está vendo? Gente, essa luz aqui é ruim para a gente poder enxergar. Vem para sombra, Viviane. É, vou para sombra, né? Você não sabe sair da luz, cara, assim, essa coisa. Não caminha na direção da luz, você cai do palco. É pior. Pontia. Polomicidade. Samanta de Belo Horizonte. É uma curiosidade mesmo, a respeito da equipe, do... Como vocês conseguem saber quem vai responder quem, das menções, porque são muitas menções por minuto, né? Então, eu queria saber como vocês conseguem fazer essa gestão, assim, da equipe, para poder responder as pessoas. Legal. A gente utiliza uma plataforma que, ela mostra se a pessoa está respondendo aquela mensagem, a direct message ou a mention. Então, a pessoa acaba sabendo exatamente quem está respondendo o que e não atrapalha. E, geralmente, a gente se divide, se pega um cliente, a gente continua com ele até o fim. Então, quando vem aquele cliente, já foi respondido, já pula para o próximo. E, assim, é bem complicado, porque a gente chega numa segunda-feira, tem 600 mensagens para responder. Então, às vezes, a gente acaba dividindo. Um foca em DM, outro foca em mansions, um foca em mansions de sexta até sábado, outro de segunda até sábado, enfim. É bem complicado. Mas a gente tem conseguido lidar com esse volume de mensagens. Você quer saber se a pessoa que pega o cliente vai até o final? As ofertas são do site todo, você pode pegar. Você tem a oferta do dia só do cliente? É a segunda pergunta, que é os 20 milhões que você falou que são vendidos via mídia social. É só a mídia social como um todo ou só do pinguim? Só das ofertas do pinguim que foram feitas em 2012, vendeu 20 milhões? É só o que o pinguim posta via Twitter e Facebook. Então, pode ser direcionado para um cliente específico ou pode ser aberta. Ok. Tem uma outra no meio. Tem uma menina no meio. Oi, bom dia. Meu nome é Yuri, sou do Rio de Janeiro. Vocês trabalham com algum tipo de postagem segmentada por estado? Porque assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Ponto Frio, não online. Mas eu vi que em alguns estados, muita gente não conhece a marca Ponto Frio em si. Então, eu queria saber se vocês realizam algum tipo de postagem para aumentar vendas em algum segmento, etc. Perdão. Você vai ter que fazer a pergunta em 140 caracteres. O som do auditório de lá atrapalhou. Repete por gentileza. Eu já trabalhei com o Ponto Frio. Em algumas regiões, muita gente não conhece a marca Ponto Frio. A marca do offline, no caso. Vocês trabalham com algum tipo de postagem segmentada no Facebook? Tem sim. Por exemplo, lista de casamento. A gente tem um Pinterest de casamento e a gente direciona somente para noivos do Facebook. Esse é um exemplo de segmentação que a gente tem. Tudo bem? Oi, Yuri. Tudo bem? Tudo bom, Maurício? Tudo certo. Queria fazer uma pergunta só para entender em relação às vendas. Só uma informação a mais. Quando você fala nesse volume de 20 milhões, você está falando em last click? Ou está falando em assistência também? Ou também gostaria de entender quanto que vem via assistência? Em relação a... Se vocês monitoram pessoas que passam pelas redes sociais e finalizam a compra, mas não é a rede social ou o último click, que volume de dinheiro está envolvido nesse tipo de fluxo? A gente me vê só. Entendi, Maurício. Você entendeu? Entendi. É muito bacana porque agora todo mundo está falando de modelo de atribuição e isso é só last click. Se eu for considerar o first click, é um pouco mais. Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui. Bom dia. Acho que tem uma pergunta aqui. Temos mais uma pergunta aqui. E daí, gente, olha. Aqui, ele lá. E aí, infelizmente, a gente vai ter que reduzir a quantidade de perguntas porque a gente está um pouco atrasado no tempo. Então, é aqui, ali e depois vocês sempre podem falar com o Pinguim, como sempre falaram. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu nome é André. Eu sou de São José dos Campos. E eu queria entender como alguns produtos eu trabalho no varejo e geralmente tem muitas dúvidas com relação à funcionalidade de equipamentos, problemas técnicos. E eu sei que isso bate muito nas redes sociais, né? Gostaria de saber como é que vocês tratam esses tipos de assuntos, esse tipo de abordagem com o cliente. Legal. A gente recebe muita pergunta de dúvida de produto e o que eu posso te dizer é que a gente tem uma sinergia muito grande com a nossa área comercial. Além de ficar no mesmo andar, se tem uma dúvida que a gente não conhece, que a gente não consegue achar na página de produto ou que a gente não acha, lendo o manual, a gente vai até o comercial e entra em contato com o fabricante no mesmo tempo. Então, assim, tentar acionar todas as dúvidas possíveis do cliente o mais rápido possível. A próxima pergunta. Luiz, Shop Together, aqui de São Paulo. Som, por favor, lá, pessoal. Uma dúvida. O que você conseguiria relacionar para os novos players? Luiz, desculpa, eu não estou te ouvindo. Pode falar mais alto. Tá. Melhorou? Agora. Luiz, Shop Together. Eu queria que você relacionasse, Guilherme, o que seriam lições aprendidas, o que não fazer, ou de repente o que foi a sua maior dificuldade em construir um trabalho, o case que vocês construíram. Deixa eu ver se eu entendi, Luiz. Você está perguntando de lições aprendidas. Isso. E dicas para quem está querendo começar e construir, é isso? Isso. Para se tornar um case totalmente de sucesso. Eu acho que a primeira dica que eu dou para você é se preparar para estar em rede social. Se preparar no sentido de saber o que você está postando, garantir que você vai ter o melhor preço, garantir que você vai conseguir atender esse cliente, ser transparente com ele, estar lá com o coração aberto para poder ajudar ele da melhor forma possível. Acho que esse é o mínimo para a gente, como varejo, poder operar em rede social. Você está lá para servir o cliente, seja em qualquer dúvida que ele tenha. Tem que estar lá de coração aberto. Você não sabe o que está acontecendo com ele. Ele pode estar super triste porque, sei lá, a geladeira dele foi de casamento. Então, a gente tem que ajudar essa pessoa no que for. Então, assim, ser transparente, acho que é o mínimo. É muito comum a gente ver a pessoa posta, ah, não foi entregue. Aí você vê o Twitter não respondendo. Poxa, mas que isso? O cara está ali falando com você. Tem que estar lá e responder ele sendo o mais transparente possível. Acho que essa é a dica crucial para você operar como varejo na internet. Aplausos